Salve, salve meninos e meninas! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Delavô. Nesse momento a gente está no nosso segundo vídeo para o terceiro ano. Terceiro ano, vídeo 2. Nesse momento a gente continua falando de análise combinatória, já introduzimos o assunto no vídeo anterior. E nesse momento a gente vai falar um pouco mais. Agora a gente vai tratar de arranjos simples. O que significa arranjo? Arranjo é arrumação, uma ideia de arrumação. Imagina que você tem dois livros. De quantas maneiras você pode arrumar esses livros? Olha, na estante, por exemplo, você pode colocar o livro A primeiro ou o livro A em segundo lugar. Você tem duas possibilidades de arrumação. Se você tiver três livros, você já vai ter que arrumar de uma maneira... Já tem mais possibilidade de arrumar. Entendeu? O livro A pode ficar na frente, pode ficar no B e pode ficar no final. O livro B pode ficar no meio, no final ou começar por ele. Enfim, a ideia de arranjo é isso. A ideia de organização, de arrumação. Tá bom? Aí o arranjo pode ser simples e pode ser arranjo com repetição. Nesse momento a gente vai falar do arranjo simples. Depois a gente vem com fatorial. Um pouquinho mais adiante a gente fala de... Arranjos com repetição e... Combinações. Bem, chamamos de arranjos... Chamamos de arranjos tomados de N elementos... Tomados P a P a todo o grupo ordenado de P elementos distintos escolhidos entre os N elementos disponíveis. Vê bem uma palavrinha muito importante aqui, ó. Elementos distintos. O mesmo arranjo não vai ter elemento repetido. Lembra quando a gente fez os números com três algarismos no vídeo anterior? Você que me assistiu naturalmente. Se não me assistiu, dá um pulinho lá no boatemática.com.br e me assiste. Você que está entrando de paraquedas aí, primeiro vídeo que você está assistindo, esse já é o nosso segundo vídeo, tá? No vídeo número um, eu passei os dados no meu site, direitinho, como fazer para acessar. Mas eu vou repetir para você, o www.boatemática.com.br Lá, você encontra todo o conteúdo organizado em vídeo e atividades correspondentes aos vídeos. Tudo bem? Lá no vídeo um, a gente falou, por exemplo, de quantos números eu posso formar com os algarismos... Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Quantos números de três algarismos eu posso formar? Aí a gente utilizou o princípio multiplicativo, seis vezes seis vezes seis, porque eu tenho seis possibilidades para o primeiro, seis para o segundo, seis para o terceiro, porque eu posso repetir os algarismos. Aqui é distinto, essa palavrinha aqui já vai eliminar aquela possibilidade. Agora a gente não vai ter essa ideia de repetição, tá bom? Quando a gente chega em arranjo, não pode repetir algarismo no mesmo número. Por exemplo, veem bem, dado o conjunto, dois, três, quatro e cinco. Vamos escrever todos os números com três elementos. Eu escrevi todos os números, as maneiras que eu posso organizar esse número. Posso fazer dois, três, quatro, dois, três, cinco, dois, quatro, três, dois, quatro, cinco... E por aí vai, tem várias possibilidades. Na verdade, são vinte e quatro agrupamentos. Bem, bem, eles vão diferir um do outro, seja pelos algarismos, todos com algarismo distinto ou não. Entendeu? O que não vai ter, por exemplo, dois, dois no mesmo número, dois, três no mesmo número, dois, quatro no mesmo número. Aqui, por exemplo, ó, dois, três, quatro. E dois, quatro, três são exatamente os mesmos algarismos. Algarismos. Dois, três, quatro. Aqui também eu tenho dois, três, quatro. Só que em ordem diferente. Eu posso ter no arranjo algarismos iguais, em dois números diferentes, por exemplo, no arranjo. Pode ter algarismo igual, diferindo somente pela ordem do algarismo. E posso ter totalmente diferente, ó. Dois, três, quatro. Se eu pegar, por exemplo, o três, cinco, quatro, já é diferente, só tem igual ao quatro. Então, a gente pode ter essa possibilidade aí. No total, são vinte e quatro agrupamentos. Se a gente contar aqui, tem vinte e quatro agrupamentos. Vinte e quatro possibilidades, você vê que o cinco não aparece nem uma vez, nem um número, duas vezes. O dois também não, o três também não. Tá bom? Não pode ter essa repetição. E cada agrupamento desse é o que a gente chama de arranjo. É a maneira que a gente tem de organizar. Tá bom? Aí, normalmente, a anotação é assim. Arranjo de oito, oito elementos tomados três a três. Seria o que? Oito, vamos pensar, em oito algarismos, oito letras. Agrupando, combinando de três em três. Arranjo de três a três, tá? Tipo esse aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro. Seria o arranjo. É de quatro algarismos, três a três. Beleza? E aqui... Eu não preciso fazer isso aqui, não. Eu posso ir pelo princípio multiplicativo. Eu posso utilizar o princípio multiplicativo, que seria o quê? Ó, pelo princípio multiplicativo, eu tenho quatro. Oportunidade para escolher o primeiro, não é isso? Três para escolher o segundo. E dois para escolher o terceiro. Por quê? Porque eu quero número com três algarismos, não é isso? Para escolher o primeiro algarismo, pode ser qualquer um dos quatro. Como não pode repetir, para escolher o próximo, eu só tenho três possibilidades. E para escolher o terceiro, já foram duas... Dois algarismos aqui, já foram dois algarismos, eu só tenho agora duas possibilidades. E isso aqui nos daria o quê? Três vezes quatro, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Beleza? Essa é a ideia. Calcular arranjo de oito, três a três. Significa o quê? Eu tenho oito para combinar três a três, para fazer arranjos de três. Isso aqui vai ser o quê? Para escolher o primeiro, eu tenho quantas possibilidades? Isso aí. Oito. Depois, sete para o segundo, seis para o terceiro. Faço esse cálculo aí. Quanto vai dar? Oito vezes... Oito vezes sete, cinquenta e seis. Cinquenta e seis vezes seis, trezentos e trinta e seis. Tudo bem? Agrupamento de cinco, dois a dois. Significa que eu tenho um let. Tenho um conjunto, por exemplo, com cinco unidades. Com cinco elementos. Cinco unidades não. Cinco elementos. Tenho um conjunto com cinco elementos, cinco letras, cinco números. Cinco elementos e quero agrupá-los, combinar-los, fazer subconjunto dois a dois. Tá? Para o primeiro... Aqui não, três são dois, né? Para o primeiro, eu tenho cinco possibilidades. Para o segundo, eu tenho quatro. Aqui dá quanto? Cinco vezes quatro? Vinte. E de uma forma genérica. Arranjo de N elementos tomados N a N. E aí, como é que a gente faz? Quem é N? Não sei. Mas qual é a forma que a gente pode fazer? Assim, ó. Vai ser... N vezes... N menos um. Tá vendo? Vai diminuindo um. Diminui um. Diminui um. Diminui um. Vezes. N menos dois. Vezes. Né? O quê? Três. Vezes dois. Até chegar a um. Essa é a ideia. E dá quanto? Não. Aqui a gente não sabe o quanto dá, porque a gente não sabe o valor de N. Mas é essa a distribuição. O primeiro número é, no caso, esse N aqui. É o cinco. É o oito. Tá vendo? O segundo, eu tenho que tirar uma unidade. Tem que tirar uma unidade. O terceiro, eu tenho que tirar duas unidades. Por aí vai. Até chegar no um. Porque a gente não sabe qual o valor de N. Não é isso? São N fatores também aqui. A gente tem N fatores. Tudo bem? E aí eu trouxe alguns probleminhas. Pra gente ilustrar isso aí. Vê só. Normalmente quando cai é assim mesmo. Mas em forma de problema. Também tem exercício assim. Mas normalmente cai em forma de problema. Sobretudo em avaliações que a gente faz externas, né? Normalmente vem em forma de probleminha. Pra gente responder isso aí. Um campeonato de futebol é disputado por 20 times. Ó. Cada time joga com o outro duas vezes. Uma em casa e a outra no campo adversário. Qual é o número de jogos desse campeonato? Bom. Eu sei, professor. Eu acompanho o Brasileirão. Então eu sei resolver. Essa é fácil, né? Mas é assim. É uma ideia de arranjos. Tá? Você tá fazendo aqui o quê? Está arrumando, tá? Fazendo um arranjo de 20 times. 2x2. Por que 2x2? Porque a disputa é entre dois times. Flamengo joga com o Corinthians. Cruzeiro joga com o Vasco. Vasco depois vai jogar com o Cruzeiro. E de volta, né? Isso um no campo do Vasco. Outro no campo adversário. No campo do Cruzeiro ou no campo do Corinthians. É assim. Um jogo cai e um jogo lá. Não é isso? É o que tá dizendo ali, ó. Cada time joga com o outro duas vezes. Uma aqui, uma em casa e uma no campo do adversário. Então a gente tá querendo fazer esse arranjo. Isso é uma disputa entre dois. Tenho 20. É um arranjo de 20. 2x2. Arranjo simples. E aí como que a gente calcula isso? 20 vezes 19. Que dá quanto? 2 vezes 19 dá 38. Logo vai dar 380 jogos. Ou seja, há 380 jogos. Tranquilo? Show de bola? A última questãozinha ali diz o seguinte. Temos sete livros de matemática e pretendemos guardá-los lado a lado numa estante. De quantos modos distintos podemos dispor esses livros? De quantas maneiras diferentes podemos organizar esses livros? Tranquilo? Livro A fica primeiro, ou fica em segundo, fica em terceiro e vai fazendo esse embaralhamento aí de livros. De posição de livro. Ele quer saber de quantas formas diferentes. Olha, você quer fazer um arranjo. Quer fazer uma combinação, o quê? De sete livros. Sete livros o quê? Sete a sete. Você tem que arranjar esses livros nos sete espaços que tem lá. É um arranjo de sete, sete a sete. O que você vai ter que fazer? Sete vezes seis, vezes cinco, até o final. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Não são sete livros? Não tem sete espaços? Então. Para o primeiro livro eu tenho sete vagas na estante. Para o segundo eu já só tenho seis vagas. Já ocupei uma. Para o terceiro eu já só tenho cinco vagas. Já ocupei duas. E por aí vai. Até chegar a primeira vagas. Até chegar ao final. Onde você preenche todas as vagas. Beleza? Aí você vai ter que fazer essa multiplicaçãozinha aí para ver. Ver quanto que vai dar isso aí. 6 vezes 7, 42. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então. 20 vezes 42, dá 84. 840, né? 2 vezes 42, dá 84. Nós tínhamos zero. 840. vezes 6, vai dar 5.040, vai dar 5.040. Sem ver nada, nada. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 8, 48, com 2, 5.040. 5.040 possibilidades. Beleza, amiguinho? É isso aí, tá? Era essa a nossa proposta para essa aula. Trazer para você um pouco de arranjo, para que você comece a se familiarizar com isso. Comece a perceber como vai dando o cálculo, né? Como que a gente vai fazendo esse cálculo. E na próxima aula a gente amplia um pouquinho essa ideia com o fatorial. Eu poderia até ter trabalhado junto, mas eu optei de trabalhar separado para você perceber as duas coisas com mais clareza. Tá bom? Esse vídeo, normalmente, termina o vídeo e fala assim, olha, vai lá na minha página, baixa as atividades e faz. Esse vídeo, as atividades estão juntas. Vídeo 1, vídeo 2 é uma relação de atividade só. Tá bom? Então você deixa para fazer as atividades quando você assistir ao vídeo 3. Não precisa fazer atividade agora. Vai descansar, vai ser feliz na vida, vai jogar bola com os amigos, vai ler o livro, vai bater papo com as meninas aí. Ou as meninas vão bater papo com os meninos, ou entre si, não importa, não é problema meu. Enfim, vai descansar, vai ser feliz na vida. E depois você volta, assiste ao vídeo 3, para o terceiro ano, naturalmente. E aí sim, aí você vai ter atividade para você treinar um pouquinho, para ver como é que você está nesse assunto. Tudo bem? Gostou? Dá ok aí. Se quiser, inscreva-se no meu canal, porque todo momento em que eu lanço um vídeo, em que eu... Todo momento em que eu posto um vídeo aí para você, você vai ser avisado. Tudo bem? Show de bola? Estamos conversados. A gente se vê no vídeo de número 3. Tchau, tchau. 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 Tchau.